Está de que vem, não sei se tem alguma coisa a ver com um destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, que anda perto do fim Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rir, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, tom, através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado Acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheça, dormindo no chão, meu irmão That's my way, that might go Esse é meu caminho Eu tô lá, lado a lado, com a fé no coração